Oi, eu sou o Pablo Meu nome é Teirone Eu sou o Oníqua Eu sou a Tasha E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos Nos Pec-Arding Perfume exalado Fumando a prata da fonte Doque da cintura Do vento de ovo Perfume, Perfume exalado Do vento de ovo Desvia o trem da praça Despeita a tropa dura Mas daí o trofão da margota Dormindo e fizemos Oi, eu sou o Pablo Meu nome é Teirone Eu sou o Oníqua Eu sou a Tasha E meu nome é Austin Sera-me-zão Insta-lo-me-sato É outra parada Perfume exalado Perfume exalado Mano a prata da fonte Doque da cintura Do vento de ovo Perfume exalado Perfume exalado Do vento de ovo Desvia o trem da praça Despeita a tropa dura Mas daí o do fantasma Pago com todo O Pagot구 Inic moet jamais 87 30 Tep m Tep m Montage Tep m 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 Tep